Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo com Mais um Pouco. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre dicas no Star Stable Online, o jogo de caos que tanto mostra aqui no canal. Eu separei 5 dúvidas aqui pra selecionar e mostrar pra vocês, apresentar pra vocês. No caso, a primeira dúvida é como ignorar jogador. Ok, agora eu tô aqui em Morland e vamos fazer um teste aqui. Digamos que alguém decidiu te incomodar, vamos supor aqui que alguém aqui decidiu, digamos assim, me ofenderam com as e tal e eu não quero mais falar com essa pessoa. É uma dica pra segurança, pra ninguém te incomodar no Star, tá gente? Se tiver pessoas te incomodando. Vamos dizer que a Keiko decidiu me incomodar, então eu vou clicar na cidadã aqui. Aqui apareceu o nome dela aqui em cima. Eu vou clicar o nome dela e em Ignorar. Pronto, desapareceu. Apareceu outro lugar, mas tudo bem. Desapareceu. Agora como que a gente faz pra... Ah, não quero mais deixar no Ignore a pessoa. Como que eu faço pra aparecer lá de volta? Vou apertar em F de Friend. Tem aqui a barra Amigos e Ignorar. E a cidadã está aqui no meu Ignorar, ó. Eu só clico nela e quando eu clicar em Apagar, ela aparece de volta futuramente pra mim em algum lugar do jogo onde ela estiver. Tipo, ela não tá aparecendo aqui porque provavelmente ela não tá mais aqui. Mas depois ela vai aparecer. Ah lá, apareceu, ó. Tá ali de volta. No mesmo cantinho, no mesmo lugar. Outra dica. Como saber se tem atualizações no jogo? Ok, vamos abrir aqui a minha página de internet. Basicamente aqui. Essa aqui é a página do jogo, gente. Essa aqui é a página onde você vai encontrar tudo sobre o jogo. Onde você cria conta, onde você... Gerencia a sua conta mesmo, sua senha de login, coisa e tal. E aqui também você sabe onde tem as novidades do jogo. O jogo atualiza toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, lá por 8 da manhã, vai ter novidades explicando quais são as novidades do jogo. Por exemplo, aqui eu vou aqui e vou em Notícias. Que é a mesma coisa que atualizações. E aqui em Notícias tem o que foi mais novo no jogo, né? Até o mais passado. Por exemplo, a última atualização foi numa quarta-feira. Então, foi essa aqui. Personalize seu cavalo. E o restante são ofertas de StarCoin, essas coisas e tal. Basicamente foi essa aqui, ó. Que foi de quarta-feira, dia 23 de março. Numa quarta-feira. Ah, e você quer ler o que tem de bom nessa atualização? Tem muita coisa. Por exemplo, você vai lendo, personalizar seu cavalo. Entre outras coisas. E sempre tem um videozinho da semana que eles deixam, né? E aqui já falo o que vai ter na semana que vem. Isso é muito legal. Bem no finalzinho da atualização, dizendo o que vai ter de bom. E finalmente eles vão atualizar a pista. Meu Deus, não acredito. Mas enfim. Ok. Ah, mas eu não quero entrar no site. Se você tiver Instagram ou Facebook, você pode ir diretamente na página do StarCoin, né? Que é essa aqui, ó. O oficial com um cheque aqui, ó. De oficial. E aqui eles também publicam as atualizações, né? Por exemplo, aqui, ó. Que também foi a atualização. Dão uns spoilers também, como que vai ficar a baronesa na atualização. Tem bastante coisa legal aqui. Então, querem saber onde encontrar as novidades? Saber o que vai vir no futuro no Star? São essas duas formas que eu conheço. Como ganhar medalhas? Eu tô vindo aqui na corrida de Forte Pinta, que é mais fácil de explicar isso aqui. Vai ter esses pontos de corrida aqui. E vai ter os horários pra saber quais horários e dias está aberta a corrida. Vai ter uma competição aqui. Basicamente, a gente, quando tiver uma competição, vamos estar aqui aguardando, esperando a nossa vez, né? Esperando abrir a inscrição. Quando a inscrição for aberta, nós vamos falar com a gerente do campeonato. Ou seja, quando dá 5 minutos pra terminar a inscrição, a gente já pode... Lembrando que tem várias competições em todo o mapa. Principalmente em áreas que tem cidades. Tipo, estão em Forte, tem uma em Moreland, tem uma em Supergrade, etc. Ok, abriu aqui, vamos falar com a gerente. Oi, você gostaria de participar do campeonato de Forte Pinta? Excelente, então eu preciso lhe dizer mais sobre o percurso. Para você saber como que contar. Nesse campeonato, você precisa prestar atenção nas moitas que existem na praia. Se você cavagar através delas, isso irá abrandar o seu ritmo. Esse campeonato poderá sair mais duro do que o normal, pois eu ouvi dizer que alguns capangas da Dark Core estão tentando sabotar o campeonato. Por quê? Ah, eu não sei. Não há motivo nenhum, mas eles são definitivamente o tipo de gente que gosta de arruinar a diversão de outros. Mas tenho certeza que você sairá muito bem, boa sorte. Ok, aqui indica prêmio de primeiro lugar, prêmio de segundo lugar e prêmio de terceiro lugar. E prêmio de participação é para o pessoal que não chegou nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Que vai ser o meu caso, porque eu sou muito ruim nas competições. Depois de confirmar, a gente não pode mais sair dessa área de competição, tá gente? Senão a gente é desclassificado. Temos que ficar aqui dentro, aguardando o início da competição. Então vamos esperar o tempo passar aqui. Ok, o tempo está quase acabando. Agora ele está criando grupos de competição para selecionar jogadores de nível baixo com jogadores de nível baixo e jogadores de nível alto com jogadores de nível alto. Ó, já fui selecionada com outros jogadores de nível alto. Só que o meu cavalo está triste, então eu vou perder com certeza, né? Lembre de deixar o seu cavalo feliz e treinado para isso. Ok, começou. Vamos aguardar aqui esses 14 segundos e já podemos competir. Lembrando, não contem comigo que eu jogo muito mal. Vamos lá. Chegamos aqui Temos que aguardar todos os participantes chegarem na linha de chegada antes de poder sair Vamos aguardar aqui por um tempo Ok, todos chegaram e eu fiquei em qual lugar aqui? Deixa eu ver Oitavo lugar, meu Deus, pior impossível Ah não, tem gente que foi pior, mas tudo bem O meu prêmio foi 25 moedas, como vamos coletar? Simples Vamos na caixa de correio Associação de Corrida de Jorvik Minha recompensa por ter participado apenas 25 moedas, já podemos coletar Coletaram, já posso eliminar essa mensagem e fiquei com 25 moedas Se você ficar em primeiro, segundo e terceiro, você ganha as medalhas e você pode vender para ganhar um bom dinheiro também Como ganhar dinheiro com as corridas? Você sabia que dá para ganhar dinheiro com as corridas no Star? Por exemplo, se você ganha a corrida do dia, se eu não me engano, você ganha 500 moedas Shellink de Jorvik, tá gente? Não é Star Coins Por exemplo, se você ganha semanal Se eu não me engano é 500 ou 1000, algo assim E se você ganha do mês, você ganha 1500 moedas Mas assim, o meu cavalo está triste e aqui ele está depressivo Mas por exemplo, o meu cavalo aqui, ele está triste e ele tem que estar bem feliz e você tem que ser bem habilidoso na corrida E o teu nível também influencia, tá? Tipo, eu sou nível 22, você tem que ter habilidade e o cavalo tem que estar feliz e treinado para ter uma performance boa Uma dica para vocês Por exemplo, vou fazer uma corrida aqui Claro que essa corrida aqui é uma porcaria, eu me bato inteiro, mas tudo bem Tem que ter habilidade, tá gente? Não é tipo, só ir e fazer de qualquer jeito Você tem que tentar fazer o mais rápido possível Corrida Ah, porcaria Aí ó, já fiz cagar Nossa senhora, que bela porcaria que eu fiz aqui Eu sou muito ruim Minha habilidade é curta-metragem, não é fazer corrida não, hein? Ok, por exemplo, passei ali e não ganhei nada Mas aparece uma tabelinha se você está entre os primeiros, né? Vamos ali pegar minha moedinha Dá para ver o seu ranking também por aqui Pontuações altas aqui embaixo Aí você vai ver aqui todas as corridas que você tem A corrida da vinha, ver qual lugar o seu nome está Bom, o meu está bem distante de estar bom, né? Infelizmente Mas tudo bem Tipo, tem a semanal Tipo, esse mês Eu não tive nada, né? Porque eu não participei Não faço mais corridas há bastante tempo Aí aqui você vai vendo as corridas que você tem, ó Tem várias corridas Para ver qual você chegou em primeiro E qual mês e coisa e tal Tá No fim do mês ganhou o primeiro lugar Em uma tal corrida Como que você coleta o seu prêmio em dinheiro? Vira aqui No Correio aqui, na caixa de correio Que vai ter o teu prêmio aqui Você clica nele e você recebe o seu dinheirinho Como mudar e personalizar cavalo Espera que eu peguei um cavalo aqui que eu não personalizei ainda Vou pegar esse shine meus da idade da pedra Mas já vão aprendendo para quem não sabe esse truque aqui Ah, eu quero escolher se meu cavalo vai ser macho, fêmea e a idade Vou clicar aqui na plaquinha E vou clicar nesses pontinhos aqui Ah, vai ser um cavalo castrado Ou seja, um macho castrado Da idade vai ser um idoso Você pode escolher como seus cavalos são também E dá para ver os de outros jogadores também dessa forma Mas enfim pessoal, o vídeo foi esse Deixem suas dúvidas nos comentários Para eu poder responder em outros vídeos E eu acho que o vídeo foi esse pessoal Um beijo e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho